É isso aí galera, estamos aqui com a continuação de Tomb Raider Underworld No último vídeo a gente parou por aqui E... Demos com o burro na água Vamos ver se dá pra subir Não, não dá, é muito longe da parede um da outra Vamos tentar jogar o gancho O gancho também não funcionou Será que eu tenho que fazer aqui? É, mas não funciona Eu não consigo pular de parede em parede aqui E nem o Kine É, eu acho que vou ter que... Ele não bota o gancho lá em cima de novo, cara, que saco Eu acho que eu mudei nova vindo pra cá Ah sim, não dá pra pendurar aqui Daqui eu vou ter que vir... Isso, muito bem Laro Não, não Laro, não é assim não Ah tá, dá pra vir pra cá Mas vai ter que ir pro outro lado, ó Pra cá Não, é pra esse lado, caramba Opa Isso, muito bem Isso, muito bem Isso, agora você sobe Por que eu não consigo movimentar ela? Ah tá Opa Essa câmera aqui prejudica pra caramba Ou tá o corpo, não Não, não Beleza Beleza Não consigo movimentar ela não, 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 é para o outro lado, é para o outro lado isso, muito bem agora para frente isso deixa eu ver o que ele tem para cima aparentemente nada bom, mas pelo menos a gente conseguiu sair daquela prisão e tem morcego pra caramba e mais uma cutscene aí galera caramba esse lugar parece um labirinto pelo menos está mostrando para onde a gente tem que ir que é para a esquerda e galera eu vou continuar no próximo vídeo, obrigado a todos por terem assistido valeu